Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, vamos saber das principais ocorrências registradas neste final de semana aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto, você começa destacando que final de semana tivemos mortes, infelizmente, registradas no trânsito aqui de Três Lagoas. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana, bom dia a tudo que nos acompanha pelo RCN Notícias. Mas, infelizmente, Ana, tivemos um óbito de um rapaz de 22 anos que trabalhava durante a semana numa fábrica e finais de semana em bifês, fazendo ali um famoso bico como garçom. No sábado, por volta das 20 horas e 40 minutos, o corpo de bombeiros e o SAMU foram chamados para comparecer ali na BR-158, ali quase às margens do rio Sucuriú, aonde uma moto e um carro colidiram frontalmente e uma vítima estava em estado grave naquele momento. Ao chegar no local, o corpo de bombeiros e o SAMU começaram logo a fazer uma massagem cardiorrespiratória ali no jovem identificado como Victor Dantas Teixeira, que teve várias lesões, lesões graves, descolamentos de membro, teve fraturas postas de braço, perna. Ele que estava pilotando uma moto, uma CG-150, e colidiu frontalmente com o veículo Fiesta de cor branco ao tentar fazer uma ultrapassagem. O condutor do carro permaneceu no local e ligou para o corpo de bombeiros e explicou que estava indo no sentido Três Lagunas-Rio Sucuriú, quando foi surpreendido pela moto que Victor pilotava. Victor teria passado o dia trabalhando em um buffet, ali em um rancho, onde estava acontecendo um evento familiar, e depois de ingerir algumas bebidas alcoólicas, segundo relatos de testemunhas para os policiais militares, ele acabou pegando a moto e vindo embora para a cidade. Nesse momento, ele acabou tentando fazer uma ultrapassagem e acabou colidindo frontalmente contra um carro. Com a força do impacto, Victor foi arremessado para fora da pista junto com a moto, aonde acabou sofrendo fratura exposta e mutilação nas duas pernas, também uma mutilação no braço direito e fratura no tórax. Por cerca de 20 minutos, o corpo de bombeiros tentaram fazer a famosa manobra RCP, a reanimação cardiorrespiratória, mas sem sucesso. Após a confirmação do óbito de Victor Dantas Teixeira, os familiares, tanto a mãe quanto um primo, foram até o local e identificaram o corpo, que foi levado para o IMOL, Instituto de Medicina Odontológica Legal, aonde passou por necropsia e, em seguida, foi liberado para a família fazer o velório e depois o translado para o interior paulista, aonde a família era natural e seria feito o sepultamento lá. O caso foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comitário, pela Polícia Rodoviária Federal, que esteve no local, conversou com o motorista do carro, do veículo Fiesta de cor branca e ainda também com outra testemunha que teria presenciado. Amigos de Victor, que teria trabalhado com ele lá naquele evento, no buffet, e percebeu que ele teria saído e, em seguida, ido atrás dele para ver o que estava acontecendo e testemunhado o acidente, também conversaram com os policiais e confirmaram a versão. Agora, um inquérito foi aberto pela primeira delegacia de Polícia Civil, que irá investigar o caso e, em 30 dias, irá finalizar a sua ocorrência policial. O acidente foi tão violento que alguns membros do Victor acabam tendo deslocamento. O caso chamou a atenção pela violência do impacto e também pelaquela velha máxima. As pessoas que estão na beira do rancho, que vão se divertir, que vão passar o final de semana com amigos, outros que vão até trabalhar e acabam se tornando vítima de acidentes como esse. Às vezes, a ingestão de bebidas alcoólicas, somado com o trânsito, que já é carregado no local porque várias pessoas vão até aquela região, acabam colidindo ali totalmente por conta, às vezes, do tráfego intenso, outras vezes por conta da irresponsabilidade. E, Ana, daqui a pouco eu volto para falar de um homem que foi encontrado com traumatismo crâniano e levado para o Hospital Auxiliadora. Daqui a pouco, todos os detalhes dessa lesão corporal grave, aonde deixou um homem entre a vida e a morte.